Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar o drama vivido pelo Paulista de Jundiaí, um modesto clube que já foi campeão da Copa do Brasil, mas que hoje em dia luta para sobreviver em uma das piores crises de toda a sua existência. Confere só! Talvez poucas pessoas saibam, mas o Paulista Futebol Clube, popularmente conhecido como Paulista de Jundiaí, é um dos clubes mais tradicionais do interior do estado de São Paulo, com uma história que já dura mais de 100 anos. Oficialmente, o Paulista foi fundado em Jundiaí por funcionários da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, no dia 17 de maio de 1909, e foi uma espécie de derivação de uma outra equipe que havia existido na cidade, o Jundiaí Futebol Clube. Nos primeiros anos de sua existência, o clube concentrou as suas atividades em disputas internas entre os associados. Mas já em 1919, eles se filiaram à Associação Paulista de Esportes Atléticos, passando a disputar o Campeonato do Interior, onde sagrou-se duas vezes campeão. Já em 1926, eles foram convidados a participar da Liga dos Amadores de Futebol, e com essa nova entidade, disputaram por três temporadas uma espécie de primeira divisão de um Campeonato Paulista paralelo. Com o fim da Liga dos Amadores, o Paulista viveu um hiato em sua história, e até 1948 participou apenas de torneios municipais. Mas, com o surgimento da Federação Paulista de Futebol, a equipe foi integrada às competições da entidade, começando pela segunda divisão estadual. Entre os anos 60 e 90, o Galo da Japi, apelido carinhoso no qual ficou conhecido, revezou algumas temporadas entre a primeira e a segunda divisão do Paulistão. Mas, após uma reformulação feita pela Federação em 1994, eles foram realocados para a terceira divisão. Era o nível mais baixo que a equipe havia ficado até então, porém, o que parecia ser um momento difícil, se transformou no início de sua ascensão, tudo graças a parcerias que acabaram dando muito certo. A partir da temporada de 1995, o Paulista de Jundiaí começou a ganhar as principais manchetes futebolísticas do Brasil ao assinar um dos primeiros contratos de cogestão do futebol brasileiro. Na ocasião, o clube se associou à empresa Lousano e passou a carregar o nome Lousano Paulista. Com o dinheiro da cogestora, o Galo da Japi se estruturou e logo passou a ter nomes de peso em seu elenco, como, por exemplo, os veteranos Walter Casagrande e Toninho Cerezo. Logo, os resultados dentro de campo apareceram e, ainda em 1995, conseguiram retornar à segunda divisão estadual. Na base, as coisas também foram muito boas, tanto que, em 1997, o Lousano Paulista conseguiu o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em cima do Corinthians. Apesar de todo o sucesso, no ano de 1998, a direção do Paulista decidiu encerrar a parceria com a Lousano para dar início a outro projeto, que parecia ser mais promissor. Na oportunidade, eles aceitaram uma proposta de parceria com a gigante italiana Parmalat, que logo transformou o Lousano Paulista em Eti Jundiai. Para quem não sabe, Eti era o nome, na época, de uma das maiores indústrias alimentícias do Brasil, que pertencia à própria Parmalat. Bom, mesmo com o desagrado de uma parcela expressiva da torcida, a parceria entre Paulista e Parmalat também gerou bons resultados. Em 1999, o Eti Jundiai venceu a Copa Estado de São Paulo, hoje conhecida como Copa Paulista. Depois, em 2001, eles foram campeões da segunda divisão do Campeonato Paulista e da Série C do Campeonato Brasileiro. E tudo isso, basicamente, com investimentos modestos. Ao contrário do que fez no Palmeiras, onde enterrou milhões de dólares na contratação de medalhões, a Parmalat preferiu investir mais na base do Eti Jundiai. Claro que alguns nomes renomados acabaram sendo contratados, como, por exemplo, os meias Neto e Wagner Mancini, mas o foco mesmo era praticamente revelar bons nomes. Por isso, e pelos resultados dentro de campo, rapidamente o Eti Jundiai passou a ser para alguns a nova sensação do futebol brasileiro. Em meio a um escândalo de fraude financeira, em meados de 2002, a Parmalat se viu obrigada a abandonar todas as parcerias no futebol. Isso afetou diretamente o galo da Japi, que teve que passar por um processo de reformulação administrativa. Agora caminhando com as próprias pernas, o clube iria se chamar Jundiai Futebol Clube, mas uma votação entre os torcedores fez a diretoria colocar de volta o antigo nome, no caso Paulista Futebol Clube. Apostando na sua base e em jogadores pouco conhecidos no cenário nacional, o Paulista foi seguindo seu caminho de maneira bem promissora, e aos poucos deixou as cicatrizes das parcerias de lado para construir aquela que seria a melhor fase de toda a sua história. Ainda em 2002, eles foram semifinalistas da Série B do Campeonato Brasileiro, e quase conseguiram uma vaga na elite. Na época subiam apenas dois clubes. Já em 2004, eles foram vice-campeões do Campeonato Paulista, perdendo o título na grande decisão para o São Caetano. No ano seguinte, a equipe ganhou o direito de disputar pela primeira vez a Copa do Brasil, e apesar de chegar na competição apenas como um franco atirador, acabou fazendo uma campanha incrível e entrou para a história do futebol brasileiro. Sob o comando do treinador Wagner Mancini, que havia acabado de encerrar a carreira como jogador, o Paulista passou por clubes como Botafogo, Internacional e Cruzeiro, e na grande final despachou o Fluminense e se sagrou o campeão da competição. Repetindo o feito do Santo André em 2004, mais uma vez uma equipe modesta do estado de São Paulo levava para casa o troféu da Copa do Brasil. A conquista nacional rendeu ao Paulista uma participação na Copa Libertadores de 2006. Mesmo mantendo alguns bons nomes do elenco do ano anterior, o clube não teve uma participação boa e ficou ainda na fase de grupos. Porém, até hoje, a torcida lembra da histórica vitória sobre o River Plate por 2x1 em Jundiaí. Depois de sua participação na Libertadores, o Galo da Japi seguia em alta no futebol brasileiro. Mas algumas dívidas trabalhistas com atletas e ex-funcionários fizeram os cofres do clube ficarem no vermelho. Logo, sua saúde financeira foi extremamente comprometida. Mesmo assim, ainda em 2006, o Paulista contou com a ajuda de seus jogadores e por pouco não subiu para a elite do futebol brasileiro. Eles ficaram na quinta posição da Série B, com a mesma pontuação do quarto colocado América de Natal, perdendo apenas no número de vitórias. Já em 2007, para tentar salvar as contas, a diretoria do clube recorreu a uma nova parceria e acabou fechando um acordo com um grupo de investidores chamado Campos Pelé. Com o Rei Pelé sendo o grande garoto propaganda do negócio, esses investidores prometeram colocar cerca de 30 milhões de reais no Paulista, além da construção de um moderno CT de treinamentos. E em troca, eles comandariam as categorias de base do clube. Na época, os moldes do projeto até chegaram a ser elogiados pela imprensa. Mas, para a tristeza da diretoria e dos torcedores, os milhões e o CT prometido nunca saíram do papel, o que rendeu um grande prejuízo para o time de Jundiaí. Ao todo, a parceria entre Paulista e Campos Pelé durou quase quatro anos. Durante esse período, o grupo passou a comandar o departamento de futebol e até ajudou o clube a conquistar duas vezes a Copa Paulista, o que permitiu a participação em outras duas Copas do Brasil. Mas, financeiramente, o acordo foi um desastre para o Paulista. Logo, sem dinheiro para fazer investimentos, o Galo da Japi enfrentou uma verdadeira queda livre no campeonato brasileiro, tanto que já em 2010, eles ficaram sem divisão nacional para disputar. Já no estadual, graças a parcerias com empresários, o Paulista conseguiu se manter até o ano de 2014 na elite do futebol de São Paulo. Todavia, o bloqueio das contas por conta dos inúmeros processos trabalhistas foi a gota d'água e o clube desceu de ladeira abaixo até chegar à quarta e última divisão do Paulistão. Hoje, o campeão da Copa do Brasil de 2005 acumula aproximadamente 100 processos em curso na Justiça. Esses processos, somados com outros problemas, fazem o clube acumular uma dívida de aproximadamente 60 milhões de reais. Mesmo assim, a atual direção do Paulista, que agora é formada por torcedores, espera levar a equipe mais uma vez a dias de glória. Antes de terminar o vídeo, vale ressaltar que há cerca de uns três anos, houve rumores de que a empresa Red Bull estava interessada em adquirir o Paulista de Jundiaí, mas nada chegou a ser concretizado. E não esqueçam, se gostaram do vídeo e ainda não são inscritos, por favor, se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!